A sede do Conselho Tutelar, aqui em Governador Vladares, foi alvo de criminosos, né? O local foi arrombado e a polícia busca identificar os autores. Nossa equipe conversou com o tenente da Polícia Militar, Albert Candeia, né? Ele tem informações sobre o caso. Põe ele pra falar aí, Bebiano. No local, deparamos aí, constatamos o arrombamento de uma das portas lá de uns cômodos da sede, onde foi subtraído um ventilador, um pacote de feijão e um pacote de açúcar. Até o momento, a gente está buscando ainda imagens de câmeras ali nas proximidades pra ver se a gente consegue identificar aí o autor. A perícia da Polícia Militar foi acionada e está ainda realizando os trabalhos periciais lá.